Vem, 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 vem O PT é meu combate, não adianta do que tá Vai passar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só tem suas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai passar ou vai morrer? Vem, 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 vem E aí, e aí, e aí Ok, boa noite família Ele sempre vai chegar Ok E mais em 3, 2, 1 Ok Cê falou que é rataria nesse fim Só que explico a Lilia que na chamaneira Até porque cê fala que é rater Rami está assustado Até porque eu nunca te vi no mesmo poeiro Então pega a visão Eu tô aqui pra atacar Não pra conta atacar e muito menos pra fugir Até porque da onde eu vim soma Gladiadora num tango na frente Te mostro e nem de ABC Vai virar então Tem mais dois Se segura Que nessa eu te mato num bolo de viatura Cê faz cara de mal Mas ela não tortura No máximo cê mostra que não tem rima Tem ferrura Cê fala que é gladiadora Mas tem a vela Hoje eu vim pra conquistar Tem a César O que é de César? E aí Eu vou te mostrando igual Rei Arthur Mas se jogar na areira Eu te mato no Copengur E é pouca pra entender Já tem nevada Detona A culpa é dinheiro Eu que vou Tem pouca em Roma Mas hoje é diferente E você já podia morar Já derrubei Roma E é fogo na Babilônia E aí E aí E aí Então entende que esse aí Hipocrisia De aceso Que é de igreja De a Fiat Maria Uma coisa que nem tente Foi ser um malunctisco Deu aceso nacional Pra você Só não Meu mano Cê sabe que você não compreende Pra ser zero nacional Porra ta aceita um brand E aí É pocas M arque rupense Eu to bipolar hoje Meu meu deus De pouquinho essa Meu verso também calmo Então cê para Vê se analisa Na verdade eu te mostro que a Lili não é o Frisa Só que eu tá puta, cê pega e cê analisa Cê é verme, eu te dou um piso, não quero que cê precisa Aí meu irmão, a taria merecia um prêmio Só dá na minha cara e diz que o miserável é um gênio E aí, vou te mostrando que cê nem me viu Pra fazer esse flow eu tenho mais de 8 mil Então vamos lá que nessa que te mostra agora no meu frio Como cê interpreta, pois a minha rima é rara Você queria um prêmio, então chama-se o dia A peri me chama de ru, te dando um tapa na cara Só não fala de bala de anime, não sou otaku Ok, 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 ok Não fala de anime porque eu não sou otaku Cê vai virar freguesia e vai pra zona sul Meu mano, eu vou te mostrando que hoje vai tá fu A folhinha é chocolate e eu tô no formate em pu E aí, barulho em família Nossa senhora Cês ligatou a primeira, a segunda pra baixo e a terceira Chamou na vibe, parabéns, hein Chama na belação, coisão Começou aqui, é? É isso Barulho para Lili Barulho rataria Lili levou a pruneiro, ela me tá perdido Vem amigo, manda me dar que tudo te faz Vem geral, com a mão pro alto Levanta essa mão que tá bonito Vem geral, vem 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 Epec, pior, lini, pior, ciflô, melhor, roubei, piscó, meu mar, melhor, lésbica ou não, não sei, eu tô Epoca vai entender, porque mas é terrorista, tô tipo Robert Johnson, diabo, eu sou guitarrista É a prova pra você, que é cultura, hip hop, se fosse Raul Seixas, o diabo é o pai do rock Só que tem uma vida que cê não cede ouça, confia quem é da gringa, confio quem é do samba Por isso que eu te falo, que a gringa é carna-bomba, vocês são muito rio, eu e eu sou mais carna-bomba O seu nome é o meu Deus do Edino Fri, pois eu tenho muito mãe, a cultura que tem aqui Essa aqui é diferente, a minha sua dente no coladora, os caras coisam lá fora, tiram de dentro da carcola A manhã é nesse frio, esse tá o cartola, lini, acho melhor você ir Porque eu já preciso ir, eu preciso me encontrar, mas hoje eu só adorei ranho, quem das onze vai passar Quem das onze vai passar, mas ele tenta minha missão, até porque seu topo é que isso é minha vocação Eu meto fotos e para ti, não ligo ouvindo, a grita é um burro, mas ali é furacão Você com revólver na mão é um bicho feroz, sem ele andar rebolando e na quebra mudar de voz E aí, perdeu a da Silva e meu adianto, cê já entendeu que o rataria não é santo Raparia não é santo, era eu que terminava Raparia não é santo, não sou jogador, é sucesso e até porque é diferente, santo nos temos de hoje Te explico agora, porque na sua testemunha, santo pra mim é Cristo e nunca vai ser portemunha Fechou, 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 fechou Bate palma a família, bate palma que foi bonito, bate palma aí, ajuda a nós Caralho, e as meninas aqui estão fazendo de piaça, sangue, a graca levou os duzentos conto pra casa, tio Bora os duzentos, também tem os óculos naquele formato É, aquela folhinha também sagrada, né, de praxe Tá ligado, aqui vale muito pra nós, certo? Chama, faz nada Aqui começou, que isso, olha isso Quem gostou faz barulho para a Lili Quem curtiu a zila do rataria faz barulho Calma a gente, mais forte Galera, só que vocês acharam mais rápido, a gente clicando pros dois aí E aí, na moral, parça, eu vou chamar um terceiro Porque meu mic tava abaixo também, então ele ia se sobressaiu na entrega disso pra mim, tá ligado? É isso, terceiro Claro que eu chamei o terceiro na roda, até porque eu aprendi a ser artilheira Nessa vida não posso ter medo, e também nem vi marco a pedra Essa que é a diferença, cê tá ligado? Pois nessa eu sou uma guerreira, chamei terceiro, pois eu quero ver Não sou saudável atrás da trincheira Aqui não vem preparada, que o verso não se esconde Minha palavra é munição, eu troco até o último homem É poucas pra entender, porque assim não sabati Quando eu chego no local, cê sente que o clima tá ruim Essa que é a diferença, pois te mostro na verdade Minha palavra não é munição, ela é liberdade Pra quem tem mente presa, ou pra quem tá atrás da grade Os caras que eu almejo é muito mais do que ter margem A parceria não está, ganhou o pelo, deixei na régua Cê atira a liberdade, minha liberdade é perpétua E aí, eu tô preso a isso, cê tá ligado que Você não repere, mas sai da zona nex, usando o lema Sempre foi pesosa, é Ó, tá ligado nessa pista, te explico agora A ordem da rima, explico Vê, tá o verso pro mano, e também vê se usa Sua muñeca caixola, porra, vê Se cola, olha, pois nessa, vocês não se esqueçam Sempre ter cita, no terceiro, não consegue usar a cabeça É pouca sua entendência, ele entende o estilo que eu faço rap Se eu tô fazendo isso, é porque pros caras eu vou ser uma rap Então vem se respeita, toda minha caminhada é minha vivência Eu tô fazendo minhas referências É porque elas fazem reverência Ó, elas fazem reverência, cê tá ligado? Só que eu não faço reverência, não Eu não bato continência, também não morro a sua cabeça, paixão Cê é meu aluno, então cê tá agora, aprende uma missão Cê queria ser rap? Entre aspas, ali não vira seu cabessão Eu não bato continência ao BPM Só que dentro do estudo, as suas frequências ao BPM E aí, essa aqui é a cidade, essa é a sessão BPM é 180, 50 é seu batalhão Fechou, fechou, fechou Faz barulho, peito e áudio, família Bonito Quem começou foi a Lili Os caras perderam até o fone ali atrás E aí, sua família Barulho, Lili Barulho, rataria Que nem passou Mas aí, faz muito barulho para o rataria